Ok, vamos trazendo aqui as informações na Rádio Notícia do Paraná, olha muitas broncas que foram registradas pela polícia aqui na região Vale do Ivaí E é claro que o principal assunto vem da região central do Paraná, é o que aconteceu em Manuel Ribas, né? A quadrilha do maçarico que foi presa pela polícia A polícia não tem dúvidas de que pode ter prendido a quadrilha que agia na região Vale do Ivaí Pra você ter uma ideia, bom sucesso Quando nós tivemos ali arrombamento de caixa eletrônico, o veículo tinha placas de Joinville e Santa Catarina Borrazópolis foi arrombado o caixa eletrônico do Banco do Brasil, também um veículo de Joinville Marilândia, Mauada Cega, Pitanga, que é essa região central do Paraná Sempre tem a participação de um veículo, é de Joinville e Santa Catarina Então a polícia de Manuel Ribas pode ter prendido aí essa quadrilha, a quadrilha do maçarico que agia aqui em toda a nossa região Agora é importante ressaltar como que a polícia de Manuel Ribas prendeu os elementos Foi fácil, primeiro, o sistema de alarme do Banco Secred, ele é online, tem uma central de segurança Parece que de Manuel Ribas é Pitanga, que tem a central de segurança A central percebeu o seguinte, que as câmeras do sistema de segurança do Secred e de Manuel Ribas Não estavam funcionando, não estavam captando imagens Alguém tinha colocado algum objeto na frente E aí eles já desconfiaram Avisaram o sargento Luz no município de Manuel Ribas O sargento percebeu que tinham sabotado o sistema E aí ele acionou a equipe de choque do 16º Batalhão O pessoal da equipe de reservado, serviço reservado Sei que eles ficaram dentro de um estabelecimento comercial de frente com o Secred Montando campana Outros, o grupo de choque ficou no trevo da cidade Aguardando que a polícia fosse acionada Aí durante a madrugada, os elementos apareceram Quatro elementos, um olheiro, um motorista do veículo E dois que entraram na agência Já com maçarico, tudo pronto Pra praticar o arrombamento Sei que a polícia fechou o cerco Na região ali, é do Banco Secred Apoio também da Polícia Civil E conseguiu prender a quadrilha Então os presos Deixa eu repetir o nome deles aqui Os elementos é que foram presos É pela polícia Eduardo Rodrigo Borges Apelido Dudu Natural de Joinville Tem passagem por tráficos É por tráfico em Cascavel E furto qualificado em Santa Catarina Fernando Rodrigo Borges Apelido Beira Mar Já estava preso pelo crime É de tráficos Já foi preso por tráfico, né? Em Santa Catarina Valtenciro Rodrigues Apelido Nini Esse aqui preso também por tráfico É, e o último elemento aqui É o Janilto Janilto Antônio Jacinto Apelido Foca Também já preso, né? É em Santa Catarina É por furto qualificado E por tráfico É de drogas Com eles a polícia prendeu Um Corsa Sedan A placa de Joinville Que é o veículo Que eles utilizavam E também É, os materiais Utilizados, né? Como maçarico As ferramentas Que eles utilizaram É pra entrar na agência É do Cicred Lá no município De Manoel Ribas Vamos direto A Manoel Ribas Falar com O César Napoleão Ribeiro Que é superintendente Da delegacia de Manoel Ribas E é também Escrivão de polícia E ele traz Mais alguns detalhes Pra gente Bom trabalho Aí da polícia De Manoel Ribas Né, Napoleão? Inclusive agora há pouco Já determinei Um investigador Que trabalha com a gente Pra passar Todas as fichas deles Pra Curitiba Pro COPE Que é a polícia Especializada nossa E também Pra delegacia De furtos e roubos Que atua no estado inteiro Visando Informar Outras delegacias Da prisão Pra quem sabe Um possível reconhecimento Desses elementos Em relação a outros furtos Que tem ocorrido Em âmbito do estado É Ontem no final da noite Por volta das 21h30 A empresa de vigilância Que Trabalha Pro Cicred É Percebeu que Havia falha No sistema de monitor De De alarme Né Não tava dando Sinal de ativo Ele disse Não, pode ser que alguém Né Como É ação Em outros casos Semelhantes Aí acionando A polícia militar Aí o sargento Renato Que é o comandante Aqui do destacamento Já solicitou Apoio de Pitanga Aí veio O pessoal Do serviço Reservado E também O pessoal Ostensivo Pra dar um apoio Um pouquinho mais distante Pra não assustar Né Aí foi um excelente trabalho Que é a campana Aguardar o momento Certo Né Em que Esse veículo Chegou Um elemento Um dos quatro elementos Ficou no interior Do veículo Outro dando cobertura Na entrada da agência E dois já dentro Aí quando Aí resolveram Vamos dar voz Em prisão Já chegou bem no ato Que já estavam Com o maçarico Funcionando E Abrindo o caixa eletrônico Né Aí não teve jeito Presos em flagrante Agora É importante Ressaltar aí O trabalho Do sargento Luz Do pessoal Da polícia militar Polícia civil Porque agiu também Com muita inteligência Né Isso Aí na Logo em Na sequência Já me avisaram Foi feito o levantamento Lá de local Né Fotográfico Que fizemos E agora pela manhã Já estamos iniciando Agora a formalização Do flagrante Né Hoje Estamos sendo atendidos Pelo doutor Algacir Né Aí de Vai por An Que o nosso delegado Está viajando E Já vamos Já comunicar Ministério Público Que o Judiciário Vai continuar à disposição Né Mas Napoleão Um detalhe importante Até de passar a informação É para o COP Para que a investigação Seja mais profunda Porque Você sabe Aí reúne a questão A nível de Estado Daí Aí o COP Delegacia de Foros e Roubos Já reúne As informações A nível de Estado O que aqui é o máximo Que a gente pode fazer É trocar informações Entre região Né Nessa região aqui Mas aí o Estado Já pega Já tem informações Inclusive do outro Roubo que tivemos Aqui em Manual Ribas Eu encaminhei Cópia das imagens Fornecidas pelo banco Né Não é possível Visualizar os rostos Mas apenas o tipo físico Né A noite A imagem Não ajudou muito Mas Pelo tipo físico Já ajuda muito Também Agora Vocês tem conhecimento Que na região aqui Esses arrombamentos Quando praticados Sempre tem um veículo De Joinville Santa Catarina Isso Essa informação Já tínhamos Inclusive agora O primeiro O que eu acabei De interrogar Um deles É Que é o que conduzia O veículo de Praga de Joinville Né Ele falou Não Já chegamos aqui Apesar de chegarmos Durante o dia Ficamos Não ficamos Na área central Da cidade Pra não chamar Atenção Porque sabíamos Que por ser Praga de Joinville A polícia Com certeza Ia nos abordar Dito e feito Porque praga de fora Realmente a polícia militar Já tem ficado Atenta a isso Esse primeiro elemento No depoimento Ele não confirmou Mais alguma ação Na região Não nega Nega Está desempregado Resolveram São amigos Moram tudo próximo Lá em Joinville E Vamos Olharam no mapa Olharam na internet Ah Vão lá Naquela cidade Apontaram Pro meio Do estado Do mapa Do estado Paraná E acharam Manoel Ribas E aí a polícia Achou eles É Graças a Deus A polícia Achou eles Um bom trabalho Feito pela polícia Militar Polícia civil Queria parabenizar vocês Porque a prisão Desses indivíduos aí Pode trazer um alívio Aqui pra nossa região Porque vem sofrendo Há muito tempo Com a ação desses bandidos Com certeza Essa é a nossa esperança Aí as informações Então desse fato Que aconteceu Aqui na região Vale do Ivaí Região central do Paraná Olha Nos demais municípios Aqui da região Tivemos em Ivaiporã Um assalto Que foi praticado Contra a boate Delírios Essa boate Fica no Bosco da Saúde No município É de Ivaiporã Segunda informação Aqui por volta Às zero horas Seis elementos Chegaram encapuzados E deram voz de assalto Sendo que dois deles Estavam armados É com revolver Passaram a fazer ameaça Os funcionários da boate É Levando do local Quatro mil e trezentos reais Em dinheiro Uma carteira Contendo todos os documentos É pessoais Celular E diversos objetos Aqui Foram levados Levaram aqui Diversos objetos Levaram também aqui Cigarros Chave de ignição Um veículo Voyage Cor prata Placa de Ivaiporã O qual foi localizado Abandonado Mais tarde No Jardim Novo Versalhes No município de Ivaiporã Então elementos Embadiram lá A boate É durante a noite E praticaram Esse assalto Em Rosário do Ivaia A polícia está investigando Um episódio Recentemente Teve um furto lá E o agricultor Resolveu fazer justiça Com as próprias mãos Ele teria Pressionado Os ladrões E até Agredido os ladrões E recuperado o objeto Ontem Diz que os ladrões Foram na casa dele Atiraram de carabina Na parede da casa E ainda tentaram Pôr fogo na casa Isso aconteceu em Rosário do Ivaí Na água do acampamento Polícia militar Está registrando hoje O boletim De ocorrências São Broncas Aqui na região Tchau